Fala galera, aqui quem fala tá aí trazendo mais um vídeo pra vocês, galera! E hoje nós vamos pegar Pequinho e Maikinho, eu estou de Granny aqui com meu bastão prateado E a gente tá nesse mapa muito bom, muito bacana, a gente fez um mapa especial aqui pra gente jogar E eu estou de Granny pra pegar o Pequinho Maik e para desgraçar Vamos lá, eu estou prontíssimo, lembrando que se você ainda não é inscrito no canal Se inscreva no canal e deixa o like nesse vídeo E também eu gravei um outro vídeo com o Pequinho Maik e de Granny também Que está no card aqui, se você quiser assistir lá, ficou muito legal, ficou muito bacana Então eu recomendo pra você assistir porque ficou bala demais E hoje nós vamos pegar eles, eu vou assustar eles primeiro Antes eu vou explicar também mais uma coisa pra vocês, galera Quando eu aperto dois aqui, as luzes se apagam, olhem só, olha que louco Viram? E aí eu posso me comunicar com eles também pelo X, imitando a Granny Olha só, vamos lá Where are you? Então vamos lá, galera Hora da gente procurar Pequinho e Maikinho Vamos mandar um susto em áudio Onde estão vocês? Vamos lá, vamos lá Então, galera, lembrando que vocês sabem, né? Estou com o bastão da Granny aqui A gente só dá um hit e acaba com tudo Na real, acho que não é um hit não São vários Igual o último vídeo Que está aqui no card se você quiser assistir, beleza? Vamos agora, galera Vamos fazer, sabe o que? Eu vou desligar as luzes Ó, três, dois, de um e Liguei de novo Opa, estou ouvindo passos Ah, meu Deus Olha o Peck aqui Vem cá Eu vou te pegar Bom, eu acho que deve ter alguém aqui Com as portas abertas Mas eu vou dar um susto neles, galera Calma aí E agora, quem escapa? Eu vou nessa daqui primeiro, galera Porque eu estou achando que tem alguém ali E na real, eu não sei se eles podem me bater ou não Não tem ninguém aqui Esse som é muito agoniante, meu Deus Vamos lá, vamos na outra Lembrando, galera Que eu ando lento assim Por isso que eu tenho que escolher o melhor lugar pra entrar Porque às vezes Eles são muito esperts Às vezes vão saber me enganar Ó, tá vendo? Não tem ninguém aqui Cadê vocês? Olá, eu sou o Baldi De um sistema de treinamento de matemática Opa Mano, eles estavam aqui Ah, não Eles estavam aqui embaixo Eu sei que eles estão aqui embaixo Olá, ele Vou te pegar Ah, meu Deus O Peck subiu Mano, eles desaparecem demais Eu vou pra aqui Ó, mano E o pior é que não dá pra ouvir nada Eu não sei pra onde eles estão Eu vou subir, eu vou subir, eu vou subir Apaguei a luz Liguei de novo Galera Lembrando, galera Pra eles escaparem Eles tem que achar o código Pra poder passar por aquela porta lá na frente O que eu acho muito difícil que vai acontecer, viu? Cadê vocês? Ai, o Mike! Agora já era, meu filho Agora já era Ué Tem uma sala pra cá Meu Deus Galera Olha aqui A perninha dele A perninha dele Meu Deus, galera Eu tô cego Galera Como eles entraram aqui Como eles entraram aqui Ah, não Meu Deus, galera Eu não tô enxergando nada É o pior de tudo Eu sei que tem uma saída pra cá Opa Ouvi um barulho Será que tem uma saída pra cá, galera? Olha o Mike ali Eles estavam por aqui mesmo Vem cá, Pac Galera E agora pra enxergar o Pac Gente, o Pac sabe esquivar muito bem E eu não consegui enxergar Porque tá muito escuro Onde está você? Eu acho que eu vou dar um blackout agora, galera Vamos lá Opa Eu acho que eu vi passos Olha ele aqui Mano Fica muito escuro Ele tá correndo demais Estirando Ué? Ele ainda tá... Ai Ele não morre Batei 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 Essa primeira rodada foi muito complicada Vamos embora então pra segunda, galera Então vamos lá, galera Segunda rodada aqui É hora de pegar eles de novo Lembrando que a gente acabou entrando num quarto muito escuro E não dava pra vê-los Mas agora eu vou dar um blackout Ai, 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 sai Sai daqui Sai da sua mesa Então Lembrando que a gente pode dar blackout neles A gente pode apagar todas essas luzes laranjas E eu vou fazer isso agora por alguns segundos Vamos lá E podemos falar no X também Eu vou pegar vocês Falamos no X Bom, galera Lembrando que se você não é inscrito Eu quero ver Vamos lá Então Então, galera Lembrando que se você não é inscrito no canal Se inscreva aí Deixa o like nesse vídeo pra ajudar Beleza? Vamos lá então Em busca de Peck Mike na saga perdida Pra matar-nos Vamos lá Eu não sei se ele já tem a senha da porta Mas também pouco me interessa Porque eu estou aqui para Dar uma chapuletada na cara de todos Eu vou Dar uma olhada nesse quarto aqui Porque Suponho que estejam aqui Não estão Vou dar uma lapada nessa desgraça aqui Sai Bom, a gente veio dali Então vamos entrar aqui na esquerda Dá pra ver se eles estão por lá Vamos lá, vamos lá Descendo aqui Queria que a Granny Que eu pudesse andar rapidamente Mas não dá Opa Ah, eu arrastei isso aqui no chão Achei que era eles Eu estou chegando Vamos dar uma porrada aqui nesse escuro Não tem nada Beleza, galera Onde estão Opa Eu vi você Onde estão Ah, não Eu fui trollado Eu sou muito cego Eu não consigo enxergar nada Meu Deus do céu Vocês acham que vão me trollar Por muito tempo Será que eles voltaram? Não Ah, não, galera Eu vou até o fim do corredor Será? Não, não, não Eu vou voltar Porque eu acho Eu vou confiar no meu instinto dessa vez Eu vou em frente Eu confio Eu confio Vamos embora daqui Mas antes vamos ver se eles estão aqui, né Não Esse aqui não tem como quebrar Vamos em frente, então Aqui, ó Na marotagem Bora lá Bora lá Vamos apagar as luzes aqui, ó Pra deixar um pouco tenso pra eles Apaguei, ó Eles devem estar nervosos Deve estar tudo doido agora Liguei de novo Eu vou apagar enquanto me movimento lá pra frente, galera Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Parece que o jogo virou, não é mesmo? Onde está você? Meu Deus, galera Ó, outra coisa Não ligue Tem um carro de pambonha atrás de mim falando Mas infelizmente eu não posso mandar o cara simplesmente parar Como Como você subiu Aí, desgraçado Peguei eu aqui, grande sapato Vem cá, seus adolescente doido Parece que estou mudando, né? Vem, desgraça Ai, meu Deus Ele está fugindo Nossa Eu tinha que deixar ele escapar, gente Na moral Eu tive que deixar Esse parkour foi incrível É o seu fim Diga as suas últimas palavras Adeus Adeus Granny, já estou indo embora, Granny Está indo embora pra lugar nenhum, meu filho Desliguei a luz, galera Agora ele está sem Se como ir Bom Ele falou que está indo embora Então deve ser por aquela porta ali, não é? Meu Deus Ah, não Ah, não Não Vocês não vão Ah, não Ai Que 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 O que é isso? Vocês escaparam, né? Desgraça Escapamos, gente Tchau Tchau Mas é isso aí, galera Eu vou encerrando o vídeo aqui Esse mapa foi muito mais complicado Do que o outro Mas se você quiser assistir o outro É só entrar aqui no card Beleza? Eu vou encerrando o vídeo por aqui Não se esqueça de deixar o seu like Se inscrever no vídeo Eu estou sendo atropelado E até o próximo, galera Falou Tchau Tchau